Trapa no beat do Spike Bicho do sábado na bicha Ela quer do fernp e do green Venha uma da punk e da pink Ela pode misturar com meu link Ela quer mais Trapa no beat do Spike Bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai vroom vroom Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zoom zoom Postou porque eu sou hype Faço dinheiro igual white Faço dinheiro igual white Faço dinheiro igual white